Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Oral Antimplants de Porto Alegre e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês a respeito da retração, da recessão gengival. O que é esse fator que acontece com muitas pessoas quando a gente tem o dente e a gente nota que a gengiva vai se apostando, ela vai fugindo da coroa e acaba dando uma exposição, que é bem comum no primeiro momento dar uma sensibilidade, um choquezinho ali com as coisas mais geladas, então essa diferença de sensibilidade ela é devida à estrutura que foi exposta, porque o nosso dente ele foi feito naturalmente para ficar exposto à parte do esmalte, ela sim que deve estar ali fazendo o processamento dos alimentos no meio bucal. Quando a gente tem uma perda da gengiva que fica sustentando, a gente expõe uma parte interna que é a parte da dentina, essa dentina ela é um mineral mais orgânico, então ela sofre mais a sensibilidade da variação de temperatura, então quando principalmente uma coisa muito quente, principalmente em si, uma coisa muito gelada, vai dar aquele incomodozinho ali na gengiva, tem que ver ao motivo, a causa que está acontecendo essa retração gengival. Ela pode ser algo bem simples, por exemplo, na rotina da higienização, uma escovação no sentido horizontal, com uma escovadura, uma força excessiva, vai gerar uma retração que vai ir contra as fibras ali da gengiva e elas vão se afastar do trauma que está sendo feito aos pouquinhos aí diariamente. Mas ela pode ser por algum alimento que tem muita acidez, que gera algum trauma, que machuca ali a região delas, ou até mesmo por uma perda dentária ou uma sobrecarga da mastigação. Então se a pessoa, por exemplo, tem uma parafunção, faz um bruxismo, um briquismo, alguma parafunção faz uma pressão excessiva nos dentes, os pontos que têm contatos mais fortes, eles podem gerar uma retração, assim como a perda de um ou dois elementos dentários sobrecarrega os demais. Quando sobrecarrega os demais, eles vão acabar dando alguns sinais dessa sobrecarga. Nesse primeiro momento é uma retração da gengiva, que pode ir evoluindo no segundo momento para uma exposição ainda maior da raiz do dente e até mesmo a mobilidade e a perda dele. Por isso, no momento de notar o início dessa retração, o início dessa perda, é fundamental procurar um profissional, um dentista que esteja capacitado para orientar, para fazer o diagnóstico do tratamento em si e estar prevenindo. Nesse caso que eu falei dos implantes, ele está restabelecendo os dentes perdidos, para equilibrar, para dissipar a força entre todos os dentes e estar aí paralisando ela e daí sim vendo um motivo, um tratamento para tratar ela, se for um tratamento cirúrgico, um tratamento restaurador, mas o importante é primeiro tratar a causa para depois a consequência. E essa descoberta da causa, a gente consegue estar aqui conversando na hora única, fazendo um raio-x, fazendo um planejamento de caso para caso e tirando todas as suas dúvidas aí para fazer um tratamento de excelência, que você possa aí aproveitar seu sorriso 100% por muitos anos. Então eu fico aqui de portas abertas na Avenida Plínio Brasil Milano e esperando para deixar o sorriso 100%. Até mais, muito obrigado pela atenção, forte abraço!